É isso. É isso. . 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 A Bíblia, né? A Bíblia, né? Fala, olha. Tá no bíblia, né? Então, eu acho que a gente vai começar. Eu vou começar. Eu vou começar com a introdução. Então, eu sou o Stian Toggesen. Eu trabalho para Red Hat. Eu trabalho com o Kiklok-projeto. Então, eu estava com a startação há cinco anos atrás. Então, eu tenho investido para trabalhar com o Open Chilio Kola, que é um trabalho. Eu tenho um trabalho na minha vida, e eu gostaria de me perguntar sobre o Kiklok em etertid. Então, o que é Kiklok? Kiklok é um trabalho em um trabalho, porque há muitas soluções para identidade, mas todos são muito e não desenvolvidos. Então, nós começamos a começar. Então, eu fiz um trabalho com o desenvolvimento e então, as coisas são para o desenvolvimento. Então, nós vamos encontrar um trabalho para o desenvolvimento para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento, Javascript, e o desenvolvimento, e o desenvolvimento. Então, eu tenho um trabalho. Por que você usa Kiklok em um trabalho? Eu tenho dois diferentes grupos de desenvolvidos. Um desenvolvimento com a software que já se desenvolvede uma empresa, também que há um desenvolvimento para sua equipe em localidade, e o desenvolvimento. O palco é um desenvolvimento que o desenvolvimento não é um desenvolvimento. E o desenvolvimento Em um desenvolvimento de lhe, de, de, a de trabalhos está e também tem um fluxo de extra-fumissões. E isso é um controle para o que é um problema com o sistema de que sejam bem. E um ponto de que sejam bem, Para um exemplo, para que isso sejam bem, temos um kit-up-elemento. E nós temos um sistema de identificar que podem ser colocados em outras identitias. Então, algumas das nossas operações que estão aqui no Brasil. Nós temos um bolo de Curvos, então se você logra em desktop ou um trabalho com Curvos, você pode ser colocado em Curvos. E nós temos o uso de federação, que são os usuários dos usuários externe. Isso pode ser o OpenAlder ou Active Directory, ou você pode fazer sua própria implementação. Aquele Kikok é construído por bitos para que você pudessem de em código. Portanto, tudo pode substituir com o código, se o que você pode fazer o uso de coisas. e quais são as coisas que estão fazendo. E então nós temos aqui com os nossos sociais, como o Gito, o Google, o Facebook, o Twitter, o Microsoft. E essa é a maneira de olhar para o uso de usuários. Nós lamos a usuários em um relacionamento de dados, como o Postgres, o MySQL e o Cardo. E isso é onde Kiko e os seus usuários, mas nós podemos encontrar usuários em muitos lugares. E a maneira de aplicar e serviços, o que você chama isso em inglês? Tienes, tienes. Tienes, tienes. Pode ser algumas palavras em inglês, eu trabalhei muito em inglês, e eu trabalhei aqui, então eu falo muito inglês. Ok, então tienes e aplicar. Então, eles falaram sobre o OpenID Connect, ou o SoundTool. Então, você pode usar o Linux e Match, como você quiser. Então, eu vou começar um pouco mais detalhes para vocês. Então, alguns pontos altos são o OpenID Connect, que que você faz um o standard para você que você pode combalar para o outro que tem o standard, ou você pode usar os livros ou modules, para falar com o Quito. E o da é um SAML-TO, E aí nós temos o UMA, que eu vou falar um pouco sobre o próximo. Aqui foi um pouco mais rápido. Essas são as duas presentações que foram colocadas muito bem aqui. E aí nós temos um Admin Console, que é um desenvolvimento de família. Então nós temos feito um Admin Console para configurar tudo em uma maneira simples. E aí nós temos o REST API, tudo que você consegue fazer com o REST API. E aí nós temos também criatório, que usam o REST API. E aí, como eu disse... Então, para o aplicar, quer dizer que... Então, KeyClock não tem muitas funções que as grandes. Então, nós temos muito mais... Então, para o Forgele, por exemplo, tem 30 deus deus deus. Eu acho que é mais fácil. Então, nós temos mais que funcionar com o seu trabalho. então você pode plugar em coisas. Então, por exemplo, Dover S-Federation, o que nós temos apresentado, é o que eu estou criando. Mas isso é uma comunidade que tem feito um plug-in para o Keeper, então você pode dar o Dover Support. E com todos os temas, todos os escritos, todos os aplicativos, todos os aplicativos, todos os aplicativos, que são muito mais para os aplicativos, eles podem mudar de fácilmente com o Estadis Sheets, ou você pode mudar de alternativa. E assim... Mas isso não é muito tempo, e é fácil de começar, é um simples, quando você tem outros, você tem um LDAB-sever, você tem um LDAB-sever, você tem um LDAB-sever, não é só para colocar em lugar. Mas bem, depois há um Zip, com a HandZip, o que você tem a Startup, e aí, tem aqui, com a support seria também docker, docker, e aí, O OpenShift, certo? Ok, então... Lito... Kunderapresentantes, mas em todos... Nós temos apoio para clústria, então, infor um data center, então, temos clústria. Mas nós temos também a possibilidade para poder conectar mais data center. Você pode ter um usuário em cada data center. E aí eu vou fazer um outro e o que é um open source projeto que ainda tem, que faz a oportunidade. Então, um pouco de tóp atenção sobre o protocolo, eu não vou deixar mais detalhes sobre isso. Apenas e-Connect, com a commandos que eu ouviu, com a commandos que eu ouviu. Com a SAML. Com a commandos que eu ouviu, com a SAML. E a SAML. E a SAML. 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 ou a disca, então é o que você quer abrir e a digna. Sammo 2, é ótimo, se você tem um bom e o monolete, onde todos os ativados estão em um big blob, então você pode usar o mesmo tool. E então você tem muitas aplikadoras que já estão fazendo as samas. E então você pode ter um especial para abrir internet, ou não ter outro site. Mas, tem mais de mais e mais especificações que apoiam mais mais famílias. Que apoiam mais 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 famílias. Use case. Qual é o que é? Use case. Use case. Use case. Quando falo no inglês, você pode usar o inglês. Boa-boa-utra. Sim... Você pode usar pouco mugagem? É. A quenque, além disso, a tr música, ou uma conta? Siga o encontro. Acho nos, é um para a quenca. Tudo dá nada a marquimo. Cia? 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 Como se a curva aplicação e tênis? Nós temos o que chamamos de KeepUp Adapters. Eu tenho um slide sobre isso. É o melhor e melhor modo de integrar com KeepUp. Mas, nós temos apenas alguns frameworks para o idioma. Nós temos um JavaScript Adapta. O que funciona com a curvação. E então temos o que chamamos de containers. E então temos o Node.js. E então o Hasheria. Então, as alternativas do, é que você pode encontrar um . Casa Hasheria Open AdiConnect Library. E então é um pouco mais configuração e tênis para fazer isso funcionar. Então é tudo com todas as especificações. É sempre que tem alguém que fizer o código. Tem alguém que fizer o código. Tem alguém que fizer o código, tem alguém que fizer o código. em们 que faça o código de aqui. ипado. E esse item da página. A vídeo te a moldar com que botes preparados. Então você pode usar o caso de casa. E aí você vai e mais e mais aplicativos que vão ter construído para o reino desses então você não se desculpe a estressa com o que é só para o reino. E aí nós temos o último projeto. É um novo projeto que começamos com o Key-Up Gatekeeper. É um projeto de 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 um projeto. Então, para que você slippa os políticos problemas, é o que você quer fazer um aplicativo. O que funciona é que você está fazendo um aplicativo. Você pode fazer um processo para fazer um aplicativo na mesma máquina. Você pode fazer um aplicativo na outra máquina. E se você é em comunitista OpenShift, você pode fazer um aplicativo que você tem um aplicativo para ela se faz o que você quiser... Tudo junto é assim. Aqui está você pode ter um aplicativo, você pode fazer um aplicativo no aplicativo, você pode fazer um aplicativo, você pode colocar em aplicativo, você pode ver, você pode ter um aplicativo no aplicativo. Você pode ter um aplicativo no aplicativo para você olhar para eles. Então, eu vou tentar falar sobre o assunto de um pouco mais 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 claro daquê-la. Para um grande monolítica para divulgar a aplicação aqui, você pode ver que o uso de um usuário e estarendo de de colombor themani então você pode ser colocado por 2-factor você pode fazer um extra de uma renda aplicação, porque é Kiklok que chamar todas as credenciais e a check-out. Quando Kiklok está fechado, então sende ele um autorização-code para a aplicação, e é apenas um trance de ord para a token. É algo que a aplicação pode chamar para a Kiklok com a client-credenciais, para que você possa fazer um token. E quando você está falando de uma aplicação, então precisamos de chamar de requerência para os outros tios. Tudo que precisamos é colocar ID-token. ID-token vem da OpenDeeponnect, e é um JWT, J-WT, que tem o que se chama Claims, que são diferentes coisas que usam. Aplicação de requerência, que são diferentes, que são diferentes, que são diferentes, E também é significado, que aplicação pode chamar de requerência a SAM, que não tem o requerência. E então, que a aplicação pode chamar de requerência. que você já fizer no browser, então é muito mais o mesmo, mas agora é o redireito e tudo que você fizer no browser. E o que é o que você fizer agora é que você vai ter um acesso-token para o ID-token. Porque agora você vai ter um acesso-token para o REST-serviçamento. E isso é o acesso-token que você já fizer para poder receber o serviço para o serviço e ter full autenticação do REST-serviçamento. E aí são dois maneiras que você fizer com o Kikrok. Então, o REST tem o que eles chamam o PACK, o access-token. Então, isso é um string que o aplicar não está sendo. Nós estamos estamos trabalhando para o signo JWT, o signo JSON documento, assim que o aplicar pode verificar os tokenes sem a que você enviar o request para o Qikrok. E isso é uma coisa que você pode fazer. E a outra coisa é que você fizer um API para o Qikrok que é um API para o Qikrok, para o enviar um OPAC-token para o Qikrok para o quê para o segundo, um o Qikrok para o Qikrok para o enviar um STANDARD-serviço. E aí é um pouco de trade-off entre as duas. Selelmente, se você está usando o aplicar para off-line, então você tem um windows onde o aplicar é que se o aplicar que já estiver fechado por adiante ou seja fechado por backup, ou seja, então é um problema para a aplicar ou seja, pode ser feito em um aplicar e que também pode ser usado. E a forma que você fizer com a aplicar e o cedino hindrar que é um problema tem um access token que tem um normal tempo também tem um minuto e um refresh token que tem um grande tempo a aplicação pode usar o refresh token para um nye access token por cinco minutos ele usa o acesso token ou está na tela, e agora é um novo Então você pode reduzir o custo do seu dinheiro. E aí você pode fazer um outro. E você pode fazer o que eu falo para verificar online. Quando você fizer isso, você tem mais requerentes para entrar no QQ. E o que é muito importante com o acesso token, é que todos falam sobre o microservo, então você bry tudo em cima de seus servos, então você quer tudo. E se você quiser identificar o uso todo o uso todo o uso do 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 uso. E você pode usar um token exchange-service, como Kiko Kata, e se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser um admiro serviço, ou você quiser um request para um mais mais prodigio serviço, então você pode ter um token com um mais prodigio serviço, você pode fazer os seus servos, mas não têm todos os ferrantes, karena você pode pisar, , não é isso que você quiser fazer. Você pode se o que você quiser fazer em torno de todo o seu botão, ou você pode ver no botão de andas formadas. Você não pode colocar os botões que você quiser. Você pode usar o botão de tóquina do meu botão de tóquina, e você pode usar os botões de tóquina de tóquina da tóquina que você pode passar o botão de tóquina de tóquina. Então você pode, como um aplicativo, mandar um requerência para o Quito. Então, quando chegarmos à autorização, temos um deba. Você pode ter apenas a autenticação para o Quito. E você pode continuar a autorização para o aplicativo. Ou você pode ler o aplicativo de acessitóquina. Isso pode ser como roles, grupos, ou costumers. E você pode ter a scopes, que é um standard. Para o que você tem a autorização para o aplicativo. Você pode definir o aplicativo de aplicativo. E associar suas resursas. Pode ser baseado no aplicativo. Pode ser baseado no aplicativo. Ou em breve. Ou em breve. Você pode listar todos os aplicativos e se você resta o aplicativo. Então você pode estar em relação ao resourcing e a servicência. Agora é um pouco de aflom, então você vai em acesso ao servicência. E então você pode estar em relação ao resourcing e a servicência. Agora temos o tempo para o tema. E aí, eu vou comprar tudo isso no OpenShift. E é um paro que eu faço isso. Porque eu tenho um Kiklok, que não vai ter um porto. Eu tenho um serviço. Eu tenho um front-end-aperson. Eu tenho um porto, eu tenho um porto, eu tenho um porto, mas OpenShift me deu um SSL, então eu não vou ter um estresse com isso. E aí, eu tenho um porto, eu tenho um porto e tudo isso. Então, eu vou ver com isso aqui. Você tem um porto? Não. Eu vou começar. Então, OpenShift me usa um pequeno, que é um porto, que você pode usar para começar os aplicativos e tudo isso. E isso é um porto docker, se eu ver. . . . . . . . . É isso que eu faço aqui. Eu tenho um documento de JSON que declara OpenShane que eu gostei de deploiar. E eu tenho a possibilidade de ter environment variables que podem ser colocados em contínernos, para que eu confiar as coisas, se eu quiser. Então você tem o contínerno que quer e você pode colocar um serviço para o contínerno. E então você pode colocar o contínerno para o contínerno para colocar o contínerno para o contínerno. E então você pode colocar em contínerno para o contínerno para colocar o contínerno para colocar em contínerno. É isso pode ser feito automatizado. Se você tem o controle de hálsa, se servisos funcionar ou não, se encontrar algum som tiver e que o contínerno uma construção, Para que você viaja para crer os contínernos para poderámos usar o contínerno para colocar o contínerno. Então, o que eu descrevo, é basicamente o Lowe's formado de Kinklocke. E eu não sete o environment variables, só para ter lato para o outro passo. Quando eu comecei, eu comecei. Eu comecei, então eu comecei. Então... Ah, fica linda. Fica linda. Fica linda. Fica linda. O que é isso? Fica linda. Fica linda. Ah, tem um pouco. Fica linda. Ah, tem um pouco. Ah, mas a gente tem que se o que as coisas do que são. Então, vamos ver no que temos que fazer o que temos que ser. Então, se a linda de começar a Keylog vai mostrar o que são para que permite Keylog, Então, vamos ter um no.js aplicacion. Uma muito simples no.js aplicacion. Ele tem três endpoints. Ele tem um público que só enviar o público e o usuário que só enviar o público. E o que é o que é o usado serviço, que não é seguro, para que não seque, é a que você usa o kick-up e-mail e-mail. E então você tem que ver com as coisas. Então, a gente tem a acessstoken com o nome da acessstoken. Então, tem a acessstoken com o nome da acessstoken para invocar o serviço. E então, o ano, tem um ótimo... Então, eu uso o Kiklop JavaScript para a data, e como vocês podem ver aqui, eu vou ver com isso como um PAP-applicação, assim que eu posso colocar no enviamento para configurar o Kiklop URL e o Service URL. E isso é o que eu tenho. Então, eu uso o Kiklop JavaScript para a data, então eu posso contar o que o real, então eu posso contar um que o cliente que os que ele tem. E então eu posso iniciar o que eu posso fazer e fazer algo que eu uso para a data. E isso é o que eu tenho. Então eu vou mandar um request para um serviço, eu vou colocar um padrão para o B.R. token, e isso é o que eu tenho. Então eu posso falar sobre o serviço, mas não é mais valente. E aí eu também tenho um P&P-applicação. E o motivo é porque eu não tenho P&P-applicação. Então eu uso o Gatekeeper, ou o Proxy. E o que é fico aqui é que eu tenho um single deployment, então eu posso enviar o OpenShift para o Deployer. E então eu tenho um SmartNode para usar o Proxy e o serviço, e o Deployer o mesmo container. E agora eu posso escolher em que o Incomerado, então você pode ver que o serviço vai para porto 99, porque o serviço não é o serviço que litar, é o Proxy que litar. E o Deployer é bastante fácil para controlar. Então eu digo aqui que o resource é que eu gostaria de usar, porque eu digo que o Secure eu gostaria de usar com o User Role e Admin eu gostaria de usar com o Admin Role. E então eu falo sobre o qual ele vai usar o dito, e então eu falo sobre o que ele vai usar. E, o que ele vai usar? E então eu falo sobre o OpenAdivConnect-discover-an-point para o KeyClock. Como é um standard documento que dizem um aninha-dijo de um aninha-dijo de adjunto. E aí você pode encontrar todos os links e esses protocolos. E você pode encontrar todos os produtos da Lain, e procurar certificar os publicos, para ser nainya-dijo de que você pode compreendo o signo só que você põe a handa de chão. Só que você já me lembra o seu chão. Tá. Tudo bem, entanto. Então... Vou ter um pouco fora. Um... Então... Vou ter um pouco fora. Então... Vou ter um pouco fora. Foi muito legal. Mas... Eu acho que eu vou mostrar a ideia. Então, eu vou av undar o aplicinamento. Vou acperar o aplicinamento e a login. Diabo ou ver se pode ser que entendeu. Submetado para usar o aplicinamento. E aí tem um acesso para as suas placas. Então, você tem um request para o aplicinamento. Quando você pode colocar uma revisão, Então, você pode colocar um imagem no mínimo para usar a audio. Agora você pode usar uma admona para limpar. E. O aplicinamento. Então, se você não pode usar os aplicinamentos. Então, vamos dar um pouco sobre o Kiko e Almenkonserva. Aqui é o Kiko e Almenkonserva. É um grande para explicar todas as coisas que temos. Primeiro, temos o que se chama Realms. E no Realms tem todos os clientes, todos os arquivos, todos os arquivos, todos os arquivos. E você pode ter mais sobre o Kiko e Almenkonserva. Então, se você começar com a sua própria aplicação. Então, é o primeiro que você fazer é fazer um novo Realms. E isso você pode, claro, escrever. Ou você pode importar como um grande documento que descreve tudo. Então, você pode usar bastante as coisas sobre o Kiko. Então, você pode, por exemplo, se você quiser usar para registrar seu próprio. Então, é só clá-se com o Kiko. Então, você pode ver aqui. Então, para usar o Kiko e Almenkonserva. Se é só usá-ru. Então, então, можно usar o Kiko e Almenkonserva. uma forma que apenas visam os usuários passos. Então, se eu agora lhe o... Então... Funcion keys... Então eu agora vou registrar o seu. E aí você também pode escolher a rolla de nusas selva-registrante-brunquinha para a qual a dina e de outros registrante-brunquinha. E aí você pode... como se você quiser, se você quiser que se você quiser se você quiser que se você quiser se você quiser se você quiser ver o seu email se você quiser se você quiser clicar no link então você pode clicar no link e assim você pode e como eu disse você pode escolher os temas talvez não seja mais mas eu posso escolher que não é não sei eu vou colocar isso como um pouco porque é um que eu fiz uma apresentação com ele e ele é muito bom para fazer muito divertido então eu vou olhar para esse time para falar que eu vou fazer um screen para fazer um seu trabalho então tudo que eu posso configurar para mudar os e depois se a gente já se você quiser se você quiser loghar, então você registre o aplicativo em Kikcoco. Os prêmios de hades para fazer um aplicativo com Google, então você pode fazer um aplicativo em um aplicativo, então você pode ver com o cliente. Então você deve conseguir o aplicativo em Kikcoco. Tudo que você precisa de fazer é dar um nome, e você deve ser um URL que você está em Kikcoco, para ver com qual você pode carregar, e isso é muito importante quando você re-direita com oatr e OpenDictMap é que você não tem o que você usa com o aplicativo que você não tem o aplicativo e também temos o client scopes e você tem oatr e scopes que você pode usar uma aplicação para saber que você pode saber sobre algo que você tem que ter a tela E isso você pode mape em Key Clock, você pode mape em diferentes claims de em token. Você pode mape em roller, você pode mape em outras coisas. Ou você pode usar como um scopo que foi bruto em ano passado, quando o rei de em torno de tokens. Então temos o Inebuy-system para roller. e de rola que andou a token, é de rola que o cliente pode ter, e de rola que o usuário tem. Para que você consiga para que não tenha um admin, que você não logue para um admin, para que você não tenha um admin. Para que você tenha gostado de logue em uma externa identidade, você pode colocar o admin. Mas tudo que você precisa fazer, por exemplo, para colocar login em Github, é que você pode fazer um cliente em Github, e então eu coloco em cliente em Github, e coloco ele, e coloco o Google, e coloco o outro. E então eu coloco o outro, 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 o outro. E então eu também posso implementar a sua própria informação, e o outro, o outro. E então eu posso indicar em Github, e o outro, o outro, o outro, o outro. E assim, a Bittbuck, ou a CQL? E aí, como a CQL? E aí, ou a CQL? E aí, a CQL? Eu tenho algumas outras que você pode configurar para o interno, como o OpenShift, por exemplo. Você pode ir para o redor de seu sistema, ou você pode ir para o seu interno OpenShift. Mas você pode... Todos esses, só para o Twitter, são apenas apenas o OpenID Connect. Mas eles são já confiáveis para você. Então você pode usar o OpenID Connect, e você pode ir para o seu interno, ou você pode usar os documentos para o OpenID Connect. E então você pode ir para o seu interno. Então você pode ir para o OpenID Connect. Ou seja, em contato. E então você pode... Ou seja, nós podemos ser até o futuro da Daí você pode utilizar ele para o prêm de dados. Também você pode colocar em uso de teletap para os, por exemplo. E eu tenho um teste-data-bás, que tem internet, claro. Ou eu posso não mostrar isso. Mas você pode configurar e quando você fiz, você pode ir para usar o use da LDAPP ou para所, E aí você pode escolher o uso de tela da LDAPP pela E aí você pode usar o uso de ou de de dados. Ou se você pode usar o uso de tela do E aí. Você pode synchronizar as coisas que você quiser, você pode synchronizar todas as câmeras que você quiser. E quando se trata de autênticos e flow, você pode manter a câmeras como você quiser. E então você pode construir um um fluxo onde você pode colocar um extra-estado, se você quiser. Então, se você quiser perguntar sobre um seguro-estado, então você pode colocar um fluxo. E aí você pode implementar sua própria energia. E isso é claro que ajuda para nós quando vamos implementar outras coisas no futuro para colocar isso. Então, nós temos um fluxo de mutual SSL, a utilização dos aplicativos e aplicativos. E isso você pode usar com a smart call, por exemplo, com a utilização dos aplicativos. Então, por exemplo, a utilização dos aplicativos. Então, você pode usar um fluxo de aplicativos. Então, você pode usar um fluxo de aplicativos e aplicativos. E aqui você pode construir um e-conto. Nós temos uma nova versão de aplicativos que é mais moderno. E aqui, se eu for example, se eu quiser login com o Two Factor, Então, eu preciso instalar um dos aplicativos. E então, eu scannar a corda, então eu tenho um extra-estado de aplicativos. E nós vamos ter mais mais disponíveis aqui para o futuro. E isso é o mesmo que eu posso fazer. E o mesmo que eu posso usar um fluxo de aplicativos. Elas das outras de aplicativos que fica�us, Então, eu posso comprar My Google, Então, eu vou clicar aqui e só para vir aqui, Para que vou me ver. Então, eu posso fazer isso E, então, eu vou colocar de um link para mim. E, depois que eu vou colocar um ladrão com o meu Google, Então, eu vou colocar aqui. E a pergunta agora, então pode colocar alguém em que eu posso buscar o seu link, E, depois, você pode colocar também. Então, eu vou colocar com o seu linkzinho, Eu vou colocar o meu canal em um número de aplicativos, como eu tenho logado em, e isso é um pouco mais velho. Esse é a camera que você pode vir aqui desde o primeiro ano quando eu estou trabalhando aqui, então não aconteceu muito aqui. Mas aqui você pode ver todos os lugares que você tem que você pode logá-lo. Você pode ver quais as aplicações que você tem a conta. Você tem dois diferentes tipos de aplicações. Você tem de interna aplicações que você pode logá-lo sem perguntar o aplicar para o aplicar para o aplicar para o aplicar. Você tem três partes de aplicar para o aplicar para o aplicar seu cliente. Como o Google Login, onde você pode perguntar se você pode dar o aplicar para o aplicar para o aplicar. E então você tem uma lista de diferentes coisas. Ou você tem mais flashares. Por igual que você tem mais ou menos essas? Você pode ver todos os SESSIONs. Você pode ver todos os seus Concepts. Você pode logá-lo ao aplicar para o aplicar e tudo isso. Até aí. Ah, já. Então vamos voltar para os slides. Um pouco sobre a história. Nós começamos em início de 2013 com a prototype, e o primeiro lançamento foi em 2014. Em seguida de cinco meses, nós temos um grande, muito grande, e muitas pessoas que usam a Key Club. E é um bastante ativo projeto, como você pode ver com a commit-historia aqui no Github. Eu acho que estamos em 10.000 comissos agora. E nós temos muito, há 2.700 comissos no Github, há muito para nós, com 10.000 comissos. Então é um bastante ativo projeto. E igualmente com a mails, temos um grande, com a mails, e o mesmo tempo com a mails. E temos 4,4 mAh, com os docker, como tem esses em. Como esse é um grande, de as não as mais de dados. E, mesmo que as mails, nós estávamos em uma máquina, e o mesmo tempo com o time de camis, então é um grande, e a membro de camis. E a função de camis. Saber em uma máquina de camis de camis, 7.000, 7.000, 7.000 nederlássingos av... Dei, foi um estados para um pouco mais velho. Se você ver, no nosso site, tem uma opção não há muita gente que entrou. Em junio, então, em um mês, tinha 10.000 unidades no site. Isso foi isso que eu tinha ainda, então eu não consegui mostrar. Não, eu não consegui mostrar. Então, eu estou trabalhando com o Kikok, então, já me sinto muito. É a documentação, nederlássingos, definição Kikok, doca imagina e doca hop, e o chelicolor, se tem alguma opção, se tem alguma opção. Eu estou sempre a opção para contribuição. E... Apenas... 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 Seja, 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 o Kikok, então, seja, 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 puxok a wins. seja, 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 E OpenShift tem muitas partes que estão ligadas Então, não sei o que você está aqui mesmo Mas isso você faz isso Então, quando você tem o Minishift, você pode comprar o demo aqui Que startou aqui com o serviço, cobrado, então eles estão ligados Então você pode experimentar isso E o mailing listo, como se você tem uma pergunta sobre o que você está aqui E o Twitter, para mim Eu gostaria de gostar de que você gostar de me ajudar. Então, é isso. Eu gostaria de ter um tempo, mas... Agora, vamos para perguntar. Eu vou falar sobre o begránso de alcançamento. Eu sou um europeu com um grande grande alcançamento, que há uma grande alcançamento de grupos e grupos que têm um grupo de grupos. É sempre um alcançamento. Mas agora há uma alcançamento de dados relacionados? Eu uso o adactivo direcório e o outro muftil, mas... É... Ok. É que você está no seu site. É uma relação entre o Paseo e você pode ser o outro jeito. Então, nós temos bastante performance. E aí, a performance da. Quando isso é dito, nós temos um livro de volta. Nós temos um limite também. Mas com a grupo, nós falamos agora... Nós temos uns 10.000. E grupos, isso é o que nós temos mais. Para dizer assim. Por isso, nós temos um pouco de implementação. Mas o número... Nós temos clientes que usaram... Altså, Key Clock é não o que nós mesmos. Nós temos feito isso e feito isso, nós temos feito isso, como o Red Hat Singlesheim. Isso é Key Clock, mas é construído, construído internamente. E nós temos uma proposta de dizer que tudo que nós usamos, deve ser construído para nós. Então, nós temos todos os arquivos, construídos internamente e construído. Então, isso é um 30 deus deus. Não, não é? Mas, é o que eu que adoro dito, é que eu eventualmente estava, tinha os jogos de usos deus 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 deus, deus 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 deus. Grupa não deveria ter problemas. Eu só estou fora do admin console. Porque eu não tenho pressionado. Quando eu falar sobre o patching, qual é a diferença entre... Eu estou falando muito pouco sobre isso. Qual é a diferença entre Google e... Então, como é que é o que é o que é o patch? A Key Clock não tem nenhum patch, mas é um novo. É um novo novo. É um fasto interval. Sim, agora é 3 minutos. Então, se você não usa nenhum interno ou privado api, Então, você deve ter um padrão para o padrão. Então você deve ter um padrão para o padrão para o padrão. Mas é o que você está se a questão de Kiklok e Red Hat Singles Iron. Porque aí você tem um padrão de padrão e segurança e todas as coisas. Eu já estou entendendo o padrão de Kiklok e Red Hat Singles Iron. É um... não é um padrão. Não é um padrão para o padrão para o padrão. e você pode construir a base de produtos e você pode construir em reddit de single time A base de aqui, você pode não fazer isso porque você não tem ativado todas as bibliotecas que nós temos construído internamente E isso é certo, nós temos que construir todas as bibliotecas para novo e nós temos que colocar em reddit em reddit Então, quando você construir o Kiko, você vai construir o canal e quando você vai fazer a sua sessão, então você vai tentar fazer uma mensagem reddit. E eles você não tem. Mas por isso você pode ter que você vai. Mas o trabalho é que você está em supporto. Nós não temos como uma equipe, não temos a possibilidade para fazer o que pode ser e poder ter mais relacionamentos que estão assistindo em comunidade. Mas com a produtividade, você pode ter que fazer isso. Então você pode instalar um relacionamento com o Simo e o Simo, e você pode ter o padrão para o seu tempo. E com grupos, por exemplo... Eu vou fazer um grupo também com a backup, então eu vou ter um grupo, Eu acho que você pode fazer isso, porque é organizacional, mas você pode ser a sua própria grupo em Q-Clog ou em Q-Clog, como você pode fazer o que você encontrar em Q-Clog? Você pode ter... Não sou eu mais experto em todas as partes, mas você pode ter alguma coisa em Q-Clog que não é simpônioser. Então, você coloca que você sorpacka em grupo de de cadernos contando ou você vai ser assim que você falou com o grupo de 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 abril até a aula de 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 também. Sendo você que você vai escolher a grupo de 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 abril, mas você pode ler isso de 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 a gradually do sua própria, então você pode colocar o grupo de que está na base de 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 e depois que você vai agir para o grupo de 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 a gente. Então você pode estar com algumas coisas que você pode ir de de primeiro dado. vai ser que o nome vai ser que que vai ter escrito em kíquica e que a dica ele será feita em kíquica. E então vai escolher de que sempre antes para que a dica ele, ou sempre para ela. Então você pode confiar muito como o que é o que vai funcionar. Você tem mais diferentes e outros. Você quer que você tenha uma tiação que você pode colocar em ad, ou abrir o app, ou... Você pode colocar em... Mas se você tem dois internos, então é o mesmo jeito que você pode colocar em Google e Facebook? Já, já... Você pode colocar um requefólio para você? Estou com o requefólio para você? ou seja, é um exemplo? Não, então quando você fala... Usar federation-bit, então, por um momento, ele vai ver o primeiro, então, ele checkar a primeira vez, então, se ele ver o que ele tem, então, ele faz um link em QIC, então, ele usa o nome o link para o outro, assim? Então, Então, nós temos escolhido para fazer algo que você pode escolher que alguns dos nomes vão para eles, ou outros vão para eles. Mas nós não temos nenhum que perguntar sobre isso. Então, nós temos feito algo que já fiz. Nós temos alguns grunos para que os nomes. ... ... ... ... ... ... Nós temos que usar outros soluções. Nós temos muito tempo de ter a aplicação com a single-signal. Mas isso pode funcionar em todo o modo. e de mais aplikasjons-prest-bringas linhas. Então, é interessante. Então, com a aplikasjonais que você pode combinar até, você tem um referência-listas e aplikasjonais que você tem com a aplikasjonais. Você tem mais sobre aplikasjonais. Então, vem. Porque os mais o exemplo do que eu apresentar aqui, ele falha mais sobre aplikasjonais que você tem Aplika, que você vai usar a Gipa, e você pode mudar para o Gipa, você vai usar agora, sabe? Ela só se você tem apriador de abriador 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 de abriador. Ah, é só isso. É um pouco mais mais confiante de configuracións , é mais um padrão de standard. Mas, por exemplo, tem um apoio, não está funcionando, 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 não está funcionando. Então, tem um monte de programação para configurar algumas coisas. Mas nós temos uma comunidade que faz isso, e nós temos que fixar muitas coisas. Então, eu acho que o desenvolvimento de hoje vai ser uma nova coisa. O que você precisa fazer clientes? Você pode usar clientes ou aplicar em aplicação? Então, a aplicação lê-se em uma outra pessoa. Sim, a primeira coisa é que se você for um token para os usuários dos usuários, e você só enviar um requerente de seguidores. Então, se você fornecer um client prudencial. Mas se você fornecer um client prudencial, então você tem um client prudencial para o client prudencial. como se o seu próprio. E aí você pode fazer um token para o seu próprio, e aí você pode usar o seu próprio. Então, a maneira que a gente implementou isso, é só que, quando você logra em, então, a cliente é linkado para um especialista. Sim, sim. Tem algum tips para identificar substâncias do que você gosta de? Não. Deixar a parte qual você quer fazer. Algumas perguntas. Então, a resposta é que nós temos um erro com SPIs, que você pode cobrá-lo em diversos pontos em KingCook. Então, você pode colocar em coda em diversos lugares, quando você pode fazer isso. Então, você pode implementar um plano, mas nós não temos como um apoio. Eu vou falar sobre isso. O que é? É um... É um... O que é o que é? É um... É um... É um... É um... Eu fico mais mais sobre todos e ensino Tirei Então certificar e a cobrada o ID. E a gente está fazendo o acesso sd. Então, a gente está fazendo o acesso sd. Então, a gente está fazendo o acesso sd. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim, contra o Keycloak. Sim. Mas o único problema com ele é o redone. Porque as SSD, você tem o redone interface. Sim, mas o buraco, em grandeza. Não, não sei lá. Como você pode fazer o buraco com o Keycloak, com a back-end? Então, o que é um pouco do que você falou sobre isso, é que se você tem mais mais de qualidade de Keycloak, você pode ir através do listo, certo? Mas SSD, o nome é Active Directory Forrest, então você pode encontrar o buraco com o barato em Active Directory Forrest. Nós não temos feito isso no comentário. Sim, sim, sim. Então, isso é algo que você pode fazer. E esterno de fazer o implementar, você pode fazer o sistema para o SSD, que é o porto. e mais que o sistema para usar um padrão, o quanto com o padrão, ou quanto com o padrão pre ticket ou em Adidas para usar o PAM? Ou seja, para usar o protocolo para usar um padrão, ou desktop-wide single-runner? Não com pan, mas com curbs. Para poder usar SSSD, nós já usamos pan. Então, é o código que utiliza a moda. Mas, é apenas o código que utiliza SSSD. Mas se você realmente quer fazer, então você pode encontrar o código, e fazer o código e fazer o código que você fizer o código. O código que utiliza o código que utiliza SSSD. Sim, é tudo isso que acontece. É, é isso que acontece, mas quando você vai cobrar vários tipos de comuns e ilumas e todas essas coisas, então você vai cobrar esses tipos de comuns. Então, isso é bom. Então, quando a segurança, também a mídia com a especialidade e da a 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 Você não infrecer o rosto em internet, então você pode estar onde as coisas que você quiser Ou é uma coisa que você quiser, por que você tenha lido em sinais? Não, não é? Eu acho que é um foro. Mas, você sabe que você tem que ter um controle que você tem que ter um controle de criptografia que usam. Se você tem um controle de um controle de criptografia que usam. E também com a doutora passada. Se você tem que usar a doutora passada, então você tem que usar a doutora passada. Mas eu não quero que vocês sejam as doutora. Se você usa a doutora, a doutora, ou a doutora passada, Vou passar o passo que vai ser cachado aqui, para que você não sinta com um passo-hash, um Q-Clone, com a equipe, com a equipe, ou a equipe? Não, eu vou falar sobre a equipe. Você pode sempre ir para o outro lado. Você pode ser cachado por muito tempo. E isso é o próximo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada.